Música Música Em 1961, os estudantes de São Caetano, retratando o anseio de uma população que estava tanto quanto revoltada com a postura dos edis da época, dos vereadores, que tinham aumentado o salário na calada da noite, um valor absurdo para a época. Então, vários setores se movimentaram. Era o pessoal do Instituto de Ensino, era o pessoal da Escola 28 de Julho e, fundamentalmente, o pessoal também do Centro Acadêmico. Esse pessoal se reuniu e decidiu que a melhor maneira de protestar seria fazer o enterro simbólico dos vereadores de São Caetano numa passeata do silêncio à luz de velas. Música Na verdade, o que ficou bem marcante nessa passeata, primeiro foi uma organização muito bem feita, segundo os estudantes conseguiram angariar fundos com a população para organizar a passeata. Essa passeata tinha como objetivo mostrar que a população, junto com os estudantes liderando, era capaz de mostrar que não era, na calada da noite, não era um aumento extorsivo de salários que iria pegar a população desprevenida, de tal forma que, do movimento, a gente lembra bem, era uma população inteira de São Caetano, uma grande maioria, era a grande maioria dos estudantes andando pelas principais ruas do centro, à luz de velas, com caixões representando os vereadores. Cada caixão tinha o nome de um vereador e que terminou, passou por todas as ruas, mostrou a insatisfação, sem dúvida nenhuma, gritos de união contra o aumento, gritos da população contra essa postura, mas absolutamente dentro de uma ordem que a gente agora sente saudades nos movimentos atuais, quando a gente imaginava que eles começariam em ordem, como naquele tempo, e terminariam em paz, e não à base de black box. Se a gente tivesse que traçar um paralelo entre os movimentos estudantis daquela época e os de hoje, eu não teria muita dúvida de dizer que o que falta hoje para que o movimento seja alguma coisa muito organizada, ordeira, pacífica e eminentemente reivindicatória, eu diria que o que falta hoje é liderança. Já que falamos do movimento de 61, nós não podemos esquecer que toda a direção do centro acadêmico de São Caetano na época tomou a si as rédeas da organização e o fez de maneira brilhante, conduzindo todas as providências para que aquilo tivesse o êxito que teve. O que nós estamos sentindo nos movimentos de hoje é uma liderança consciente, uma liderança com fins pacíficos e uma grande dose de idealismo que está faltando. Logo de cara, pedindo desculpas por algum lapso de memória, mas aqueles que ficaram gravados eu não poderia deixar de lado, como por exemplo o doutor Oscar Garbelotto, Ayrton Filetti, João da Costa Faria, Rami Sayar e tantos outros, principalmente o pessoal que estava à frente do centro acadêmico, que eu vou preferir não citar todos os nomes porque era um presidente, um vice e muitos diretores. Mas a diretoria do centro acadêmico da época de 61 estava lá, toda ela, presente. Bom, fazendo um paralelo, eu falei em idealismo, que retratava bem o espírito da juventude da época e a gente não pode dizer que hoje não temos idealismo. O que nós temos, infelizmente, é uma dispersão de idealismo. Nós não temos concentração de algum órgão representativo de estudantes que possa fazer com que os jovens, e eu tenho certeza absoluta que nós temos jovens hoje tão idealistas quanto aqueles, e o melhor exemplo que nós podemos dar é exatamente como começaram os movimentos no ano passado. Os movimentos no ano passado começaram absolutamente pacíficos, em cima de reivindicações muito claras, muito precisas. O que aconteceu depois, que foi o desvirtuamento, nada tem a ver com idealismo. Aí é o contrário. Gente não interessada, gente não interessada em idealismo, se infiltrou para esvaziar os movimentos daqueles que começaram com o ideal. A gente acredita que quando lembramos desse movimento de 61, e o fato dele ter tido uma repercussão, em plena época em que nós não tínhamos as facilidades dos meios de comunicação, e a agilidade hoje, o fato dele ter tido repercussão nacional tem um pouco a ver com o inusitado do movimento, não era algo que já tinha, que seria na época algo corriqueiro, primeiro. Em segundo lugar, na medida em que a passeata, de certa forma, atingiu seus objetivos e fez com que os vereadores tivessem que reconsiderar, ao mesmo tempo, houve sim uma segunda passeata, e nessa segunda passeata, talvez já não com uma liderança como tinha sido a primeira, com o inteiro simbólico, nessa segunda passeata, gente que se infiltrou no movimento, apedrejou os vidros da Câmara Municipal, e aí vieram de São Paulo carros chamados na época de brucutus para lançar jatos de água em cima dos estudantes. Infelizmente, como nos dias de hoje a gente lamenta o tipo de reivindicação que está havendo, naquela época também as lideranças lamentaram muito esse tipo de desfecho, que, não podemos negar, a imprensa vive de notícias. Mas teve muito mais repercussão o fato de terem apedrejado a Câmara e de terem vindo os carros brucutus para lançar jatos de água e dispersar o segundo, ou a segunda passeata, do que a primeira, que foi realmente aquela que valeu e que fez os vereadores voltarem atrás. Na verdade, aquele movimento estudantil marcou um pouco a vida de todos aqueles que participaram diretamente ou indiretamente do movimento. Por quê? Ficou uma marca clara de que com ordem, com disciplina e também com muito idealismo, você consegue reivindicar alguma coisa que vai beneficiar não aquele grupo de estudantes idealistas, mas beneficiou toda a população de São Caetano de uma maneira inteligente, eu diria mais do que só reivindicatória, uma maneira criativa, a maneira como foi feita a passeata. Cada um daqueles que participaram não podem dizer que continuaram os mesmos, porque dessa pleia de pessoas que organizaram a passeata, saíram grandes líderes futuros depois, na política, nos meios de comunicação e em todas as atividades. Grande parte do pessoal que hoje São Caetano cultua como pessoas de projeção, saíram daquele movimento. Grande parte do pessoal que hoje São Caetano cultua como pessoas de comunicação e em todas as atividades. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Bom, minha família, todos os descendentes de italiano, todos vindos naquela leva de imigrantes na fase áurea do café no Brasil, se instalaram em Ribeirão Preto, na fazenda, vieram para São Paulo em 1908, e depois ficaram na moca de 1908 a 1931, e em seguida vieram para São Caetano e aqui permaneceram e estão até hoje. O que eu me lembro muito bem é que meus pais contavam que quando eles vieram para São Caetano, em 1931 e 1932, justamente antecedendo a Revolução Constitucionalista de 1932, meus pais diziam que os parentes da moca, ao dizerem que eles viriam para São Caetano, perguntavam para eles por que eles tinham escolhido vir ao fim do mundo para morar. Tal era a visão que o pessoal de São Paulo tinha de São Caetano, não à distância, mas porque não tinha nada entre São Paulo e São Caetano. No entanto, meus pais acompanharam de 1932 para frente um progresso que toda cidade sabe, que foi a industrialização fortíssima, e eu nasci no bairro da Fundação em 1944, estou arredondando em 2014, 70, e passei a minha infância no bairro Fundação, a juventude no bairro Santa Paula e todo o resto da minha vida, mais de 40, quase 50 anos, no bairro Centro. Por isso a minha identificação com o Centro. Eu vou aproveitar para situar a questão do desenvolvimento econômico de São Caetano, eu vou aproveitar para situar de um fato histórico que ajuda muito. O padre Alexandre Grigoli, que veio para São Caetano em 1924, e estava na paróquia São Caetano, chegou à conclusão que São Caetano estava crescendo tanto, por volta de 1930, que aquela paróquia São Caetano era muito pequena, para o progresso que São Caetano estava tendo e teria na opinião dele. e colocou como meta que ele iria construir uma igreja grande no que ele chamava para lá das porteiras ou para cima da estrada de ferro, que é exatamente o centro. E foi exatamente em 1930 que ele lançou a pedra fundamental dessa que é hoje a paróquia Sagrada Família. Esse é um dos marcos de divisório da industrialização e do crescimento de São Caetano. Até 1930, São Caetano era bairro da fundação. De 1930 para frente, com o início da construção da igreja, a industrialização, o crescimento em torno, não só da igreja, mas dos bairros para cima, centro, Santa Paula, Barcelona, mostram que houve esse crescimento a partir daí. Portanto, a gente poderia dizer, o padre Alexandre Grigoli era um visionário, porque ele achava que São Caetano ia crescer, era lá, onde ele ia fazer a igreja e está lá a Sagrada Família, até hoje no centro e no coração de São Caetano. Se a gente for falar em marco zero de uma cidade, em respeito a todos os imigrantes italianos vênetos que fundaram São Caetano, que vieram em 1877 para São Caetano, na verdade o marco zero é o bairro da fundação. Seria inclusive a paróquia São Caetano, onde realmente tudo começou. Mas se a gente for dizer o marco zero do desenvolvimento industrial e do futuro de São Caetano, como cidade de projeção nacional, a gente vai dizer que o marco zero está exatamente na Praça Cardeal Arco Verde. Curiosamente, como o meu pai viveu a maior parte da vida dele no bairro Santa Paula, e pelo simples fato de ele ser uma pessoa que andava muito por São Caetano, com o passar dos anos, ele foi se tornando aos poucos uma figura de comentário. Lá vai o seu primo Mariane, que está com 100 anos, e vira São Caetano andando o tempo todo. Vai ao banco, vai à feira, faz todas as suas coisas e vive sozinho, porque ele já era viúvo na ocasião. Pois bem, as pessoas se acostumaram a conversar com meu pai perguntando coisas sobre São Caetano. Imaginando, estou falando com uma pessoa centenária. Essa pessoa viu São Caetano. De 1932 até hoje, ele viu tudo. E, na verdade, meu pai tinha uma excepcional memória. De tal forma que eu vou fazer uma confidência. De 2004 até hoje, eu escrevo na revista Raízes uma sessão chamada Crônica, que tem como objetivo contar um pouco da história de São Caetano. Se vocês olharem todas as crônicas que lá estão sobre o bairro Fundação, eu devo exclusivamente à brilhante memória de meu pai, que me contava, quando eu era criança, essas histórias e que eu gravei. E eu só tive que retratá-las. Eu não tive nenhum esforço de memória. E ele virou essa figura emblemática que todo mundo dizia, aquele senhorzinho que já está com 108. Mais um motivo para essa figura emblemática. Aos 108 anos de idade, meu filho, Fernando Celso, fez um vídeo chamado Primoroso, em homenagem ao primo, que foi colocado no YouTube, e lá está até hoje, em duas partes, Primoroso parte 1, Primoroso parte 2, em 20 minutos. Ele próprio conta um pouco da história dele e um pouco da história de São Caetano. Eu não pedi muita coisa, mas também não veio muita coisa. De maneira que, então, eu estou empatado. É natural que eu vivi o ano que eu vivi. E se amanhã tiver que chegar, eu vou sentir. Eu acho que, ainda cedo, a vida é uma coisa misteriosa. Vamos lá, sobre a vela! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três! Porso da cabine. Quem sai da cabine agora? Eu coloco aqui, ó. Fica aqui, tá bom? Tá certo? Certo. Aí, na hora de precisar, nem conta nenhum. É! Ei, esse daí, esse daí é uma toalha. Não, não é. Não, só medindo, eu compreendi. Trabalhei uns 80 anos, quase. Bom, não está bom. Para aquilo que eu fiz, está bom. Agora, para aquilo que eu devia fazer, não está bom. Aí que está o tacho. Eu devia ter feito muito mais coisa. Eu trabalhei mais do que é necessário. São coisas da vida, não são coisas que a gente procura. Ah, hoje que é meu aniversário. Hoje? 108. Isso. Poxa, gente. Bastante, não é? É. Não parece que tem tantos anos assim. Ah, eu me sinto ainda, sabe que ainda, se fosse preciso martelar, ainda martelava. Não digo tudo, mas ainda alguma coisa eu não era capaz de fazer. Já se passaram muitos anos. Esse é meu. É isso. Quantos anos você tem? Eu? É. 80. E eu, quantos anos eu tenho? Tenho 90. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Não deu certo, paciência. Vem outro atrás de mim que vai fazer certo. E assim vamos levando a vida, né? Porque a coisa real, a paciência, não foi de vontade nossa. Mas a vontade que eu tenho é que nunca chega esse dia. Não é grande coisa morrer, não. Depois de tanta luta, tanta coisa que você faz, e nem de uma hora você gasta tudo o que fez. A vida devia ser para toda a vida. Bom, já que eu falei da revista Raízes, pegando como gancho, por participar como colaborador da revista, mais tarde eu fui convidado a ser conselheiro do Pró-Memória, da Fundação Pró-Memória, graças a um convite da professora e a Sônia Xavier, e lá estou até hoje como conselheiro. E nesse conselho executivo a gente tem feito exatamente o que foi sempre o objetivo de gente como Oscar Garbelotto e o professor José de Souza Martins. Na origem, essas duas brilhantes figuras que eu tenho como ídolo, eu os admiro e eu sigo um caminho, que é seguir os passos das lições que eles me deram, que a história de São Caetano tem que ser preservada. Uma das formas foi, na revista Raízes, traduzir isso em crônicas sobre a cidade. O outro aspecto, trabalhando dentro do Pró-Memória, como conselheiro, dar sugestões. Uma das sugestões que eu considero uma sugestão boa, dada no passado como conselheiro, foi ir até as escolas de São Caetano, pegar as crianças e fazer com que as crianças se interessassem pela história da sua família em São Caetano, trazendo fotos e fatos das suas famílias, e ao mesmo tempo que a gente colocava as crianças nessa esteira de busca da sua própria história familiar, colocá-las para que venham a ser os futuros, a substituir aqueles que hoje ajudam a contar a história de São Caetano, fazer das crianças, alguém, como falamos tanto de idealismo agora há pouco, fazer das crianças pessoas amantes da história da cidade em que estão, em que vivem. A propósito de história e de manter as referências, existe um grupo de iniciativa do Departamento de História da Universidade de São Caetano do Sul, a USCS, um grupo que se reúne sistematicamente, cada mês, cada dois meses, num grupo que se resolveu intitular de Vamos Falar de São Caetano. Desse grupo participam os autonomistas ainda vivos, o professor Mário Porfírio Rodrigues, querido amigo, Mário Dalmas, e também pessoas que são relevantes na história da cidade, como Ivo Pelegrino, filho do primeiro prefeito Rafael Pelegrino, Adalto Campanella, filho do segundo prefeito Anacleto Campanella. Enfim, pessoas que amam São Caetano e estão dispostos nesse Vamos Falar de São Caetano continuar a missão de resgatar a história e deixar registrado aí em dois veículos. Um é o Pró-Memória, o outro o Departamento de História e Memória da USCS. Muito bom. A grande vantagem é que eu vou falar agora do João Mariani como sendo um cidadão absolutamente comum de São Caetano. Nasci aqui, 70 anos de São Caetano, mas eu faço questão de ser apenas um cidadão comum. Minha vida passa por tudo aquilo que normalmente a vida de um cidadão passa. Tenho ligações muito fortes com a Igreja Católica, basicamente vivi toda a minha vida na matriz Sagrada Família. Lá exerço uma série de atividades que têm um pouco a ver com a parte espiritual e muito a ver com a parte de comunicação. Nós estamos engajados na equipe de comunicação da paróquia, que tem um site, que tem um informativo, imitando um pouco aqui a turma da Web TV São Caetano. E, nesse aspecto de projetar o próprio histórico da paróquia Sagrada Família, no ano de 2011, surgiu a ideia de se construir como um agregado da paróquia um museu de arte sacra chamado Museu de Arte Sacra Sagrada Família. Esse museu está sendo construído e o objetivo dele é exatamente você resgatar a memória dos padres estigmatinos que estão em São Caetano desde 1924. Uma trajetória que completa agora, em 2014, 90 anos na cidade. É a única congregação que pode se orgulhar de estar há 90 anos cuidando da parte espiritual. Ou seja, a gente pega as famílias tradicionais de São Caetano, não tem uma que não tenha alguém que foi batizado, fez a primeira eucaristia, casou, teve uma missa de bodas, uma missa de sétimo dia que não tivesse sido feita na Sagrada Família. O museu vai tentar resgatar e contar essa história através de fotos, objetos, o próprio histórico dos 12 paróquios que lá participaram durante esses 90 anos. É um trabalho que eu também gosto de fazer. Estamos trabalhando em prol de que exista um museu de arte sacra em São Caetano do Sul. Eu, modestamente, preferia atribuir a tarefa de quem na nossa família passou para os meus três filhos, tenho três filhos, dois homens e uma menina, quem passou esse gosto muito provavelmente por tradições, por história, por amor às coisas da cidade e da família. E aí entra a história do vídeo que nós comentamos que meu filho fez sobre meu pai quando ele prestou um depoimento aos 108 anos, completamente lúcido, e lá está esse depoimento gravado. Eu acho que isso tem mais a ver com uma pessoa chamada Primo Mariani do que comigo. Por quê? Porque se alguém fez questão de manter não só as tradições da família dele, não somente as tradições dele em São Caetano desde 1932, mas um amor pela cidade, eu tive oportunidade ao fazer um comentário quando da missa de aniversário de São Caetano, o ano passado, no 28 de julho, ao comentar alguma coisa, eu disse exatamente. Foi meu pai que me ensinou e ensinou a toda a família um amor especial pela cidade onde eu nasci e onde eu estou e pela qual eu luto até hoje. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus